Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês o molho famosinho do queijo cheddar, aqueles que fazem na lanchonete. Aqui eu tenho 300 gramas de queijo cheddar, eu vou picar ele bem pequenininho. E eu piquei todo o queijo cheddar, aqui na panela eu vou estar fazendo o molho, eu vou estar colocando uma colher de margarina generosa. A margarina já derreteu, eu vou estar colocando 350 ml de leite. Uma caixa de creme de leite. E eu vou estar colocando o queijo cheddar, eu vou estar mexendo em fogo baixo. E eu vou estar colocando uma pitada de sal a gosto, o sal é totalmente a gosto. E vou estar mexendo até engrossar. Já começou a engrossar, vou estar mexendo e mostro o ponto certo pra vocês. Este é o ponto certo do molho, olha como que ele fica. Eu vou transferir ele pra um retratário pra me mostrar o resultado dessa belezurinha pra vocês. Olha o resultado desse molho, como que ele fica cremoso. Aqui ainda ele tá quente. Olha que delícia. Esse molho é servido com hambúrguer, você pode servir ele com batata frita. Você pode servir ele com pizza, salgados. Fica maravilhoso. Olha que delícia que ficou esse molho. Agora chegou a melhor hora de experimentar esse molho cheddar. E eu vou estar acompanhando com essa pizza. Eu já ensinei a fazer essa pizza aqui. Vou deixar o vídeo ensinando a fazer essa massa de pizza perfeita na descrição desse vídeo. Agora chegou a melhor hora, eu vou estar colocando um pouco desse molho. Não deixe de fazer essa receita, esse molho fica perfeito. Faz aí, ó, pra você acompanhar com pizza, batata frita, hambúrguer, x-salada. Olha, uma variedade de coisas. Esse molho fica sensacional. Tô ficando por aqui, vou deixando meu beijo, meu carinho. Fique com Deus até os próximos vídeos. Vou deixando uma mensagem da Santa Escritura Sagrada de Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3 Então, vamos lá. Obrigado.